Estados e municípios que quiserem melhorar o atendimento na área de saúde bucal têm até o dia 31 de março para aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Por meio desse programa, é possível dobrar os recursos recebidos pelo Ministério da Saúde para esse setor. O Ministério também vai ajudar na qualificação dos centros de especialidades odontológicas. Mais informações na internet, na página do Ministério da Saúde.